Passei! Não vai parar de ficar vendo um segundo gol não cara Pelo visto E a Lara tá dando 360 O caralho pro carro aqui Que que a gente tem que fazer aqui cara? Qual a missão? Que que a gente tem que fazer aqui cara? Qual a missão? Que que a gente tem que fazer aqui cara? Qual a missão? Que que a gente tem que matar a carinha igual louco? Não! 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 Tô ficando tonto já Tô ficando tonto já Tô ficando tonto já Eu vou fazer uma pergunta idiota Pra caralho então Se alguém puder me dizer Pô onde é que a gente vai eu agradeço Que eu tô ficando tonto aqui já Se a gente tá rodando E cala boca aí A gente vai naquele pontinho azul lá O time que perdeu não pode falar nada não Chew aí Vocês estão aí atrás Vocês perderam no bate bate Cala boca Chegamos na missão já Chupa Ai ai meu Deus O menino vence cara